Vamos a rota policial Ontem por volta das 5h30 da tarde a guarnição de policiais militares de Goianesa do Pará Após denúncias anônimas conseguiu realizar a prisão em flagrante de Paulo Gleice Baruara Pantoja E Tiago Alexandre Dias por tráfico de entorpecentes Foram encontrados em sua residência na Vila Aparecida na PA 150 24 petecas de pasta básica de cocaína e uma quantidade de maconha prensada Paulo Gleice se encontra em liberdade condicional por estar respondendo pelo mesmo crime Pelo qual foi preso em Belém Continua repercutindo a morte cruel do menor de 14 anos Encontrado amordaçado, amarrado e perfurado a golpes de faca e facão A mãe não entende porque tanta crueldade e pede justiça Maria Odaleia, mãe de Heron de Freita Gomes de 14 anos Assassinado com vários golpes de faca e facão por 4 adolescentes no último fim de semana Procura explicação para tanta crueldade Dona Maria sofre com a perda do filho, assassinado brutalmente por um grupo de adolescentes Heron teve os braços e pernas amarrados e a boca amordaçada Segundo o depoimento de um dos menores apreendido, ele teria entregado os seus compassas A mãe da outra versão Eu acho que ele não se envolveu nesse assalto que teve Ele entregou Aí como ele entregou os companheiros Dona Maria pede às autoridades que os envolvidos com o crime fiquem presos Principalmente porque o menor de 16 anos que já está apreendido Praticou outro crime bárbaro no ano passado Depois de completar os 18 anos, continue preso As autoridades como juiz, promotor, delegado, as polícias Que nos ajudem, nos ajudem, que segurem esse menino, esses outros que estão aí também com ele Que eles cumprem por aquele fato que eles fizeram Que vem apagar, eles cumprem a idade de adolescente no Cian Depois retornar ao presídio Assim encerramos mais esta edição do TJ Regional Voltamos amanhã, se Deus quiser